Fala galera, beleza? AlaySpeed de volta e mano, estou aqui em Balneário Camboriú, aproveitando um pouquinho aqui das ferias também, e hoje vamos dar uma pequena voltinha junto comigo aqui no teleférico, e só vamos então, bora ver como que tá as coisas aqui, que faz tempo que eu não volto pra cá, simbora. Simbora galera, só vamos, vamos ver qual bonde que eu vou pegar, vai ser doido cara, vai ser bem doido, andamos aqui já com ingresso, só bora. Olha isso pessoal. E aí pessoal, olha, olha só a altura disso cara. Moleque tá muito alto isso, tem uma oficina lá em cima. Ali vai dar pra ver certinho a Praia das Laranjeiras. E aí galera, chegamos aqui. Mano, olha só esse lugar. Olha o, 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 o treinagem vem aqui né, o Yahoo. Mano, muito da hora aqui, muito irado. E dá pra ver que tá bastante né velho. Tá bastante lindo. Marquinhos aqui. Vamos ver o que dá pra fazer aqui agora. Marquinhos aqui. Se inscreva no canal. Vamos tomar aqui agora no Parque Ambiental. E é, velho. Tudo aqui bonito, né, cara? Lógico. Aqui é um negócio espetacular. Aqui o trilho também do Yahoo. Uma floresta bem bonita. Pra deitar e achar o mirante. Ver se é por aqui. Eu acho que é por aqui, se não me falha a memória. Vou cuidar como funciona ali. E vamos dar uma pequena vista. inteira da cidade de Camboriú. Vamos lá, cara. E olha, não vou negar. Tá quente hoje. Hoje tá muito quente. Ainda mais não, essa torre de máscara tá foda. Tá muito foda. Vai fazer o que, né? Não tem jeito. Galera do céu, não tem como não dizer que isso aqui é bonito, né? Camboriú é muito bonito. Incrível essa vista. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Demais, demais, demais. Cê é louco. Dali onde a gente partiu. Olha onde a gente tá. Cê é louco, mano. Bem, galera, a nossa mini aventura vai tá acabando. Porque, cara, aqui não vai ter lá tanto. Bom, é que aqui no meu quarto eu não vou ter tanta coisa em relação a tempo, né? Agora eu vou ter que voltar. Aqui só na próxima dá pra aproveitar bastante. Eu vou estar mostrando tudo certinho pra vocês com mais um pouquinho de tempo e tal. E quem sabe também conseguir encarar o Yahoo. Então, é a de pegar aqui. E agora... Bora voltar pra embarca. Voltar lá pra Camboriú. Tá aí, pessoal. Um pouquinho pra vocês de como foi esse pequeno passeio, né? No teleférico daqui de Camboriú. Tô sozinho aqui, ó. Só pra mim, porra. É isso que eu tava querendo desde o início. Gosto de ser louco. É muito louco, cara. É muito louco. É muito maneiro. Compensa, caralho. Compensa, mano. Compense muito. E, bom. Vou adicionar o vídeo por aqui. Eu sou péssimo pra fazer dele vlog. Sou horrível. Foi o primeiro do vlog que eu fiz. Ficava uma porcaria. Mas, enfim, né? É das porcaria que depois melhora. Então é isso. Põe esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Um forte abraço. Fique com Deus. E falou. E fique agora com essa vista. Falou. Tchau. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti